Agora, quando nós liberamos as contas inativadas, em primeiro lugar, é porque verificou-se em face do ajuste fiscal, que corre paralelamente com o ajuste social, a responsabilidade fiscal e responsabilidade social, verificou-se a dispensabilidade neste momento com o natural crescimento da economia, de um lado e, de outro lado, o atendimento de grandes parcelas da sociedade.